Eu não sei se ele ganhou, eu sei que é nenhum Eu quero comer Eu sei que é quem que é mim Eu quero comer O meu Ricardo Amado, mo Eu pergunte quem que é mim Me que é bad boy 238, nega Crazy, nega Tanta pegou, que ainda sabe o boi que é Quando mostrou quem que é mim, go Pergunte Pergunte coisas que me ainda faz Pergunte, mo A minha tira que eu sei quem que é mim Pergunte coisas que me ainda faz Como é que está o nome? Como é que está o nome? Como é que está o nome? Puta que porra Cabo é fobado, go Cabo é fobado, go Cai por um fumaço na cá Cai por um fumaço na cá Cai por um fumaço na cá Ei... Boa que ganha Pagasta Palhaço Pagasta Música Não, você está na princípio, você está na princípio? Existe SCOOSE Chega, joga uma bolinha Não, você está na princípio, você está na princípio, você está na princípio, tudo Este é um gosto, este é curto, o me chefe, mas você está ligando Amor, este é um chefe Amigo que está naše? Não, deixa eu pegar seus reclitos Não, não, coligas não Eu vou te explicar o que é branc Eu não vou sair para a maira e para a maira e eu fico Eu vou tirar sua filha e assim... Eu não, só que...